Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é a sua personalidade, como as pessoas são por dentro. Quando a gente descreve alguém, podemos mencionar como essa pessoa é por dentro. Repita as frases em inglês. Ele era educado demais? He was too polite. Ela é educada e sensível. She is polite and sensitive. A princesa estava bem educada. Ou era bem educada. The princess was well-mannered. Ele era um daqueles solteiros, bem educados. He was one of those well-mannered bachelors. He was one of those well-mannered bachelors. Não seja rude. Don't be rude. Don't be rude. Eles são tão grosseiros. They are so rude. They are so rude. É melhor não ser descortês. It is best not to be impolite. It's best not to be impolite. Você não é descortês. You are not impolite. You are not impolite. Isso é vulgar. This is vulgar. This is vulgar. That is vulgar. Ele não é uma pessoa vulgar. He is not a vulgar person. He is not a vulgar person. Eles são obscenas. They are obscene. They are obscene. Ela não é obscena. She is not obscene. She is not obscene. And that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço. And see you next class.